Quem é o maior vendedor de fazenda hoje do Parazão é o C, cara. O cara tem que bajular o C, entendeu? Por que você tem uns probleminhas daqui e dali? Porque você feita tudo, você resolve tudo, você faz tudo. O que eu faço, ninguém quer. O ruim é o que nós faz, entendeu? Lá na frente, todo mundo sai arrumar, todo mundo recebe, todo mundo acerta, entendeu? Agora, boca escura, ninguém pega. Todo mundo, todo mundo. Manda-lhe um gambíra aqui e vê se ele vende uma fazenda sem gambíra. Não tem. Não tem. Isso que eu ia falar pra você, não tem. Agora, viu, comprar trem arrumadinho, com escriturinha, pagar no dinheirinho, coisa, cadê que ele fala um negócio desse?